Bora que é dia de pintar o cabelo, vai mexer o salão maravilhoso Tchau, doido Tchau, doirinho Já tá ficando escuro já Tá normal Tá, tá ótimo Mas tá quente uma p*** Ó, nice Esse tofete Um caixinho de panetone É, eu vou adivinhar, é uma beleza É, fácil adivinhar as coisas Um caixinho de panetone Abri agora ou vai ver ou não É, porque eles vão ser um vasquinho que fez na hora Pra depois, aí já não é tão bonito como é na hora Consegui, namoro? Tirei, interessante Você tá testando a paciência Que linda a caixinha Ai, que lindo Ó, só tirou A caixinha não viu ela Ah, que lindo Eu acho que ela não entendeu Não mesmo Não Não, fala então Ó, o que é isso aí? É O que que é isso aí? Você Sério? Espera Parabéns Parabéns Parabéns, irmão Parabéns 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 Muita cosquinha no pé Puxa, puxa Essa é igualzinho, pai Tem muita cosquinha Não chora, filha Já tá acabando Gente, choramos cada cosquinha Puxa Parabéns Oi Oi, gente Oi, gente Oi, hoje é meu terceiro dia de vida Terceiro dia de vida Dana Alice do Padre Que linda Papai e mamãe também É Meu Deus Quo Meu Deus Que princesa mais linda Óh, gente Como eu sou linda Então fala que vídeo do meu terceiro dia Meu terceiro dia tem muita foto, Patinho O meu Olha, isso aqui é pra registrar o neném mamando Nossa, que fome, mamãe Tem que ser devagarzinho, senão engasga Porque é muito apressado Tá enganadinho? Oi, meu amor Oi, princesa do Patinho Olha aqui pro Patinho Ai, que coisinha mais fofinha do Patinho Ai, meu amor, como você tá linda Quem vai fazer seis meses daqui a pouco? Quem que vai ficar mais velhinha? Ai, que coisinha mais linda esse nenenzinho Oi, meu amor Que ria, meu neném Ai, que coisinho gostoso Primeira vez que a Naná dormiu falando pra mim Ai, que coisinho gostoso As coisinha, as coisinha As coisinhas As coisinhas Bonitinha do Patinho Que coisinhaão Que coisinha Que coisinha Legenda por Sônia Ruberti